Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento em que nós nos reunimos para ouvir a mensagem de Deus e para orar. E falando em oração, eu quero fazer uma oração muito especial, específica pela sua vida. Qual é a luta? Qual é a crise? Qual é a situação que você quer apresentar a Deus? Escreva nos comentários desse vídeo o seu nome, o nome dos seus familiares e as causas pelas quais você quer uma oração. Se você quer uma oração para um emprego, uma porta de emprego, uma oportunidade de negócio, se você quer a restauração do seu casamento, da sua vida familiar, da sua paz, a cura para uma enfermidade. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a se achegar diante de Deus em oração, em súplicas, porque ele disse tudo aquilo que pedir diz ao Pai, meu nome a vó será dado para que ele seja glorificado. E é isso que eu vou fazer. Eu quero estar orando pela sua vida. Mas eu quero trazer também uma mensagem de Deus para o seu coração. Essa mensagem vai falar especialmente àqueles que estão passando por um momento de tristeza, de angústia, talvez porque esqueceram-se do seu valor, talvez porque foram ofendidas, magoados. A gente passa por lutas, por situações na nossa vida que às vezes nos fazem ficar para baixo, sabe? Às vezes desanimados, desanimadas. Mas o nosso Deus tem sempre uma palavra para levantar o nosso ânimo e para nos colocar no devido lugar onde nós devemos estar. E Deus tem uma posição de honra e de glória para você, tá bom, minha irmã? E é sobre isso que nós vamos falar na mensagem de hoje. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você agora a nossa Palavra da Noite. E eu quero dizer, não foi por acaso que você veio parar aqui. Deus trouxe você aqui para ouvir aquilo que Ele tem a dizer. Então, afaste de você agora toda a distração, abra o seu coração e permita que Deus fale com você. Deus tem uma palavra específica para esse dia e para esse momento que você está vivendo. Depois de ouvir essa palavra, eu peço para você receber essa oração que eu vou fazer. Eu quero orar por você, pelos seus planos e sonhos, pelos seus negócios, pelo seu casamento, pelos seus relacionamentos, pela sua família. Se é a primeira vez que você está aqui, por favor, inscreva-se no canal. Clica no botão vermelho aí, inscrever-se. Clica também no sininho do lado e escolha a opção receber todas. Todas as notificações, porque aí você vai receber todas as minhas orações. E você vai ser avisado, avisada também das lives, das nossas transmissões aqui. Tá bom? Dá o seu gostei, aperta no joinha aí. E eu quero convidar você a compartilhar essa mensagem com pelo menos três pessoas. Em homenagem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mande agora, mande agora já essa mensagem para as pessoas que você sabe que precisam receber uma palavra agora. E você será o instrumento de Deus para falar ao coração dessas pessoas. Faça isso. Que Deus te abençoe. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Lá está escrito assim. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Você já teve a oportunidade de um dia, um dia qualquer, parar diante de um mar, por exemplo. Não sei se você já teve o privilégio de conhecer o mar e você parar e olhar a imensidão do mar. Você já teve essa oportunidade? Você já teve a oportunidade de um dia, quem sabe numa noite de céu estrelado, olhar para o alto dos céus, aqueles milhões e milhões de astros e estrelas. Todos eles, devidamente colocados no firmamento, sustentados por um Deus que criou todo o universo. Porque o que nós conseguimos contemplar a olho nu é como se fosse um pequeno grão de areia retirado do deserto do Saara. Porque o universo é infinitamente, muito maior do que nós podemos imaginar. E você já parou para pensar que aquele que fez todo esse universo, esse grande, soberano, majestoso e poderoso Deus, Deus, ele tem a capacidade de se preocupar com pessoas como eu e você? Olha, nesse texto, a primeira coisa que eu observo aqui é que o texto fala de alguém que habita a eternidade. Meus irmãos, minhas irmãs, por favor, muita atenção nisso que eu vou dizer. Quem é pai ou mãe, ainda que por pouco tempo, um pai que tenha 5, 6 anos de paternidade, ou uma mãe que já é mãe aí há 4, 5, 6 anos, Quando ela olha para o rostinho do seu filho ou filha, ela é capaz de identificar as necessidades dele. Aliás, as mães, as mulheres, são criaturas fantásticas, fenomenais, muito mais capazes de ter percepção do que os pais, não é? As mães são capazes, às vezes, de identificar o choro de um bebê. Ela sabe quando um bebê, às vezes, está chorando por fome ou por dor ou por birra? As mães têm essa capacidade. Agora, se alguém mortal, limitado, como eu e você, que somos mães ou pais, com pouco tempo a gente aprende a conhecer as necessidades dos nossos filhos e filhas, Imagina o Deus que habita a eternidade, que construiu o ser humano. Você acha mesmo que Deus não sabe da tua necessidade? Você acha mesmo que Deus está indiferente à sua dor, à sua dificuldade? É claro que não. É claro que não. O problema é que nós somos parte de um grupo de pessoas ansiosas e, às vezes, com o perdão da sinceridade, somos muito carnais, às vezes. Nós somos pouco espirituais. E, por ser carnal, muitas vezes, nós temos a tendência de imaginar ou de comparar Deus conosco, Deus com o ser humano. É por isso que a gente entra em pânico, entra em crise diante da dor, da dificuldade, da diversidade. A gente já começa a entrar em parafuso. Por quê? Porque a gente, às vezes, imagina que Deus é igual ao ser humano. Incapaz, impotente, limitado, distraído. Então, a gente pensa que está no buraco. A gente pensa que está numa fria. Porque o nosso Deus não vai nos socorrer. Ele não está sabendo. Quando, na verdade, Ele já proveu o escape ou a solução antes do problema chegar. Ele habita a eternidade. Conhece o ontem e conhece também o amanhã. Por isso, você pode confiar a sua vida a esse Deus. A palavra também nos diz que Ele é o qual tem o nome de santo. Sabe o que quer dizer santo? Nessa cultura, nessa linguagem santo, tem um significado de alguém que é separado. Apartado. Que não está no meio da corrupção. Não está no meio das trapaças, dos sentimentos humanos. E alguém que está apartado disso. Alguém que está à parte de tudo que existe sem nenhuma corrupção. Então, quando a palavra diz que Ele é santo, você pode confiar no caráter dEle. Na capacidade dEle se condoer com gente como eu e você. Que somos miseráveis pecadores. Você não precisa ficar pensando que Deus vai se deixar corromper pela nossa má fama. Especialmente porque, como diz a palavra, Ele habita a eternidade. Quando Ele nos chamou, Ele já sabia como nós reagiríamos na nossa caminhada. Deus conhece todos os nossos dias. Inclusive o último. Pode confiar. E por último, eu quero te lembrar que esse Deus, da mesma forma que Ele está no alto, acima de tudo e de todos, com capacidade suficiente para reinar, governar, identificar as nossas dores, as nossas crises, as nossas necessidades, Ele também está aqui conosco. Você lembra da expressão que foi dada para Jesus, o nome que foi dado para Jesus quando Ele habitou entre nós? Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa é uma característica desse Deus que escolheu andar e habitar no meio de nós. São maravilhosas as palavras dos profetas quando Deus fala sobre isso. Eu habitarei no meio deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você não é um pobre animalzinho que não tem dono e vive pela rua necessitado da caridade de um, da ajuda de outro. não, não, não. Você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, um Deus que está no alto e sublime trono, mas ao mesmo tempo está ao nosso lado, enxergando as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas incertezas diante da vida, os nossos conflitos. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. sabe que somos frágeis e precisamos dele. Por isso, ele nos deixou uma poderosa ferramenta para que nós pudéssemos trazê-lo para mais perto de nós e assim ele pudesse ouvir mais de perto o nosso clamor. Sabe que ferramenta é essa? A oração. Querido e poderoso Deus, diante de Ti agora nos achegamos em oração. Nesse momento, ó Deus, em que nós colocamos o nosso dia diante de Ti, nós clamamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, clamamos para que o Senhor nos alcance com a Tua bondade, Senhor. Nós somos necessitados de Ti, carecemos desesperadamente de Ti, precisamos do Teu conforto, do Teu consolo, da Tua ajuda, do Teu favor, mas acima de tudo, ó Pai, precisamos da Tua presença, porque é Tua presença que nos traz segurança, é a Tua presença que nos anima, que nos alegra, e que faz de nós um povo especial, um povo diferente, um povo que tem um Deus por eles. Por isso, Pai querido, nesse momento, nessa hora, eu apresento a vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que ora comigo, e eu peço, ó Pai, olha para cada um dos nomes que estão escritos ali nos comentários, olha para cada uma dessas pessoas, e alcance-as com a Tua benção, com a Tua provisão, responda as suas orações, ó Deus. Meu Pai, eu apresento diante de Ti as inúmeras pessoas que clamam por saúde. Visita agora os leitos de UTI, as enfermarias nos hospitais, os lares, aonde houver uma pessoa clamando pela saúde, que o Senhor possa visitá-la com a cura, a restauração, que o Senhor possa sarar as enfermidades físicas no corpo, as enfermidades nos ossos, no sangue, nos órgãos, que o Senhor possa agora promover a cura na coluna, pessoas que estão precisando de um transplante possam ser transplantadas espiritualmente, que o Senhor possa repor o órgão danificado, aquilo que precisa, ó Deus, de cura, que o Senhor possa sarar, que o Senhor possa agora renovar o corpo físico, a saúde. Eu oro também pedindo a cura, ó Pai, para as doenças emocionais, pessoas com traumas, síndrome do pânico, depressão, pessoas que são afligidas por enfermidades que a medicina não consegue diagnosticar pessoas aflitas, angustiadas, com dores pelo corpo, mas que não aparecem nos diagnósticos, nos exames, elas não sabem de onde vem o que é, dores de cabeça constante, eu peço Senhor, cura essas pessoas, sara cada uma delas, eu peço também, meu Pai, que o Senhor faça um milagre na vida dessas pessoas que estão sofrendo com uma vida financeira destruída, arrasada, pessoas endividadas, pessoas que estão, ó Pai, desempregadas, precisando de um trabalho, precisando de clientes, em nome de Jesus Cristo, alcança essas pessoas agora, e faça um milagre na sua vida financeira, eu quero apresentar diante de ti a vida dos ofertantes, as pessoas que têm contribuído com esse ministério, e eu peço Senhor, prospera a vida de cada um deles, que o Senhor faça surgir recursos de toda parte, que o Senhor, ó Deus, possa trazer abundância, fartura para a mesa dessas pessoas, que o Senhor possa abrir portas e caminhos diante delas, que nunca lhes falte absolutamente nada, pelo contrário, que elas sempre tenham para repartir, contribuir, ofertar e glorificar o teu nome, levanta também mais e mais pessoas, ó Pai, para ajudar essa obra, ajudar outras pessoas, o órfão, a viúva, o necessitado, o desempregado, os missionários, que o Senhor toque no coração de pessoas, que possam também ofertar, que possam também participar, ó Deus, dessa obra, com aquilo que o Senhor colocou nas mãos delas, eu peço, meu Deus, abençoa os planos e sonhos e realiza, Pai querido, os sonhos das pessoas que estão comigo, e eu te peço, Senhor, faça um milagre na vida dessas pessoas hoje, em nome de Jesus Cristo, amém, louvado seja Deus, meu amado irmão, minha irmã, se Deus colocou no seu coração um desejo de participar comigo, sendo um ofertante nessa obra, entre em contato por esse telefone que está aparecendo, envie uma mensagem para o meu WhatsApp, 43 9 209-2001-2973, e eu vou explicar para você como você pode ser um ofertante, e ainda vou enviar uma oração poderosa para que você tenha uma vida próspera e abençoada na presença de Deus, que Deus te abençoe cada dia mais, fique com Deus, eu estou indo com ele também.